Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje eu vim aqui para trazer para vocês uma receita diferente. É uma receitinha de sabão, sabão líquido, um sabão maravilhoso que você pode estar usando na cozinha como detergente, sabão normal para lavar a louça, pode estar usando para lavar o banheiro, para lavar a casa, a varanda e até mesmo por na máquina de lavar. Só que não se esqueça, tem que deixar a máquina encher para depois colocar o sabão, para que ele não venha manchar as roupas. E agora confira comigo a receitinha e o passo a passo. Agora aqui, ó, meu pai está lavando aquele paninho. E olha o tanto de espuma que faz. Nós vamos começar a apresentar os ingredientes. Vamos precisar de 5 litros de óleo usado de cozinha, peneirado de preferência. Vamos precisar também de uma soda cáustica de 1 kg. Observem aqui que a concentração dela tem que ser de 96 a 99%. Vamos precisar também de 3 litros de álcool, de etanol, esses álcool de composto mesmo de combustível. Gosta também de usar esse óleo de eucalipto, que ele é próprio para a sauna. Ele é um pouquinho mais caro, mas ele dá bastante cheiro. Fica um cheirinho bem agradável de limpeza. Primeira coisa, vamos despejar o óleo usado. Essa receita aqui é do meu pai. Ele sempre faz esse sabão que você pode usar para lavar roupa, para lavar louça, para lavar o chão. Ele vai ficar um sabão líquido muito cheiroso. Observem que a primeira mistura ele vai fazer dentro de um balde, um balde normal. Essa aqui vai passar para a gente uma dica. A soda, ela tem essa flechinha aqui e outra aqui no coiso. Aí você vira a tampa dela, quando estiver aqui na reta, aí ela destampa facilmente. Senão a pessoa não consegue destampar ela. Essa soda foi despejada dentro do recipiente maior. Quanto que o senhor está usando de água? Um vidro e meio desse, da próxima medida da soda. Ah, um vidro e meio da medida da soda. Agora vai mexer ela para derretir a soda. Gente, o cheiro aqui que sai bem forte. Eu tive que colocar uma máscara aqui para ficar aqui perto. Olha, está saindo um vapor daí de dentro. Então, fica a dica, colocar uma máscara aqui. Meu pai também está usando máscara. Então, colocou a água, a soda, deu uma mexidinha. Agora vamos despejar o óleo. Gente, muito cuidado na hora de fazer, saiu um vapor bem quente. Agora vou colocar o álcool. Deu mais uma mexida, agora vamos colocar o álcool. Três litros de álcool. Três litros de álcool de fosco. O etanol mesmo, combustível. Agora vocês vão mexer. Mexe sem parar, pai? É, porque ela dá o fundo. Olha, ela está fervendo, ela está começando a dar o fundo. Olha como é que ela está. Agora começa a entorçar. Não sei se no vídeo aí dá para ver, mas está saindo um vaporzinho. Está espuma também. Está começando a espumar. Então, gente, fica aí a dica. Se ela começar a subir, querer derramar, colocar um pouco de água fria. Lembrando que a água que foi colocada ali também é a água da torneira. E aqui vai mexer por quanto tempo, pai? 20 minutos. Então vai mexer agora uns 20 minutos aproximadamente, sem parar. Mesmo partidão. A partir que ela começa a gravar o quente, vai se grudar na beira do coelho ali, ó. E aí que um pouco nós voltamos para mostrar para vocês. Observem que já deu uma escurecida no tom da água. Está espirradinha aqui. Aqui no caso, meu pai pegou um latão de plástico e ele organizou para fazer uma torneirinha aqui, ó. Então já coloca aqui e já sai o sabão direto dentro da vasilha que vai guardar. Mas se vocês não estiverem em casa, pode usar um latão de lixo, né? Para fazer o sabão e depois retirar com algum recipiente e guardar. Não é necessário ter a torneira. Mas é que ele faz sabão há muitos anos, então é uma praticidade muito grande, né? E agora já foram uns 20 minutos, mais ou menos. Então, observem que já está ficando grosso. Começa a grudar nas beiradas. Espera aí. Eu comento aqui que essa receita rende aproximadamente entre 50 e 60 litros de sabão. Aí vai depender do gosto da pessoa. Se ela quer um pouquinho mais grosso, rende menos. Ou mais líquido, rende mais. Lembrando que quando está tempo bem frio, se ele estiver grosso, ele dá uma empedradinha. Olha, já está ficando bem grossinho, parecendo um mingau. Mas ele começa já a grudar nas beiradas do latão aqui. Então, agora está no ponto e nós vamos colocar água. Agora que já está no ponto, o meu pai vai colocar a água da torneira mesmo. E ele falou que não vai medir porque o galão aqui tem 50 litros. Então, ele vai encher o galão. Vai colocando a água e vai mexendo. Se deixar muito tempo, ele começa a engrossar demais. E depois não dá o ponto certo do sabão líquido. Olha, gente, como ele fica cremoso. É que meu pai bate com uma mão e segura a água já com a outra. Gente, esse sabão fica cheiroso. Você põe na máquina de uavar. Lógico, não pode despejar direto sobre a roupa, tá? Tem que encher a máquina de água e depois colocar o sabão. Tira essa tampa e desrosquei ela. Agora nós vamos despejar o óleo de eucalipto. Todinho o vidro. Esse sabão também dá pra lavar a louça. Pra lavar a casa. Cheirinho gostoso, né, pai? Tô, né, pai? Tô, tem uns dois. Essência. Lembrando que você pode comprar outro cheiro também de essência. Porém, meu pai gosta muito dessa, de eucalipto. A roupa, quando você coloca na máquina, a roupa fica limpinha, gente. A gente já usa faz mais de dez anos esse sabão. A gente já está enchendo todo o galão. Dá pra fechar a boca. E olha que bonito que tá o sabão. E que grosso, firme, uma consistência ótima. Aqui meu pai tá comentando que se quisesse pôr mais água, que tivesse mais espaço, dava. Porque hoje ele rendeu bastante. Ficou bem grosso, bem espesso. Fica bem bonito. E ele tá quente. Porque isso de aranha vai ficar quase com uma pasta. Aí, gente, agora ficou pronto o sabão. Olha como ele ficou bonito. Bom, pessoal, agora aqui, ó. Nós vamos fazer o processo de encher as garrafas. Então, meu pai vai rosqueando ali. Observem que já vai enchendo. Pronto. Fechou. Agora vai tirar essa e já vai por outra. Olha aqui, gente, como ficou o sabão. Pessoal, sobrou um restinho do sabão ali dentro e agora nós acabamos de engarrafar. Bom, essa daqui foi a nossa produção de sabão. E observem vocês que nós temos cinco fileiras, né? Com cinco litros cada. Somente essa última aqui, que deu três inteiros. Então, seis, né? Litros. E a última garrafa com um litro. Então, rendeu quarenta e sete litros. O meu pai colocou que o sabão ficou bem espesso, sabe? Bem grossinho. E que se colocaram assim um pouquinho mais, ele ficaria um pouquinho mais ralo. Que ficaria bom também. E chegaria nos cinquenta litros. Então, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.